E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um pacote de vegetação para vocês estarem escolhendo aí dos vários que eu estou trazendo do Project Oblivion. Essa daqui é a versão de 2016, que eu estou demonstrando aqui no mapa da ilha do Project Oblivion, que eu já compartilhei. Então temos aqui o Project Oblivion Revivals 2016 em alta qualidade, que eu vou estar demonstrando. Vídeo anterior a este eu compartilhei a versão de 2007 do Project Oblivion Revivals, que é uma repostagem toda corrigida. E deixa eu comentar, as versões de... tem umas versões de 2007 também, 2009, 2010 e de outros autores que também editaram. Mas eu falo do autor original dessa daqui, as versões de 2010. Tem umas texturas bugadas, aqui também tinha eu corrigir tudo, tá? Nas versões de 2010 tem umas texturas bugadas, que ficavam branca. Isso veio originalmente, o próprio autor talvez não acho que não viu, não sei o que aconteceu. Pode ser que tenha umas texturas bugadas nas versões de 2010, quando vocês fizerem download, tá? Aqui na... nessa versão aqui, de 2016, ela aparenta ser igual a de 2007, que eu compartilhei anteriormente. Só que não é, tá? Aparenta, mas não é, porque ele mudou a textura de várias as árvores. Essas folhagens aqui, ó, estão muito mais densas, com folhas pequenas nas árvores, ó. Ele modificou tudo, ele trocou as texturas das árvores, tá? Alguns modelos 3D ele manteve, é que nessa árvore aqui de 5 troncos, aqui saindo do mesmo lugar, tá? Ele alterou mais as texturas, ó. Essa outra árvore aqui que tá caindo, né? As folhas, como se tivesse pendurada numa cordinha. Na outra versão tinha ela pequena, mais à frente ali. Essa outra aqui também. Uma textura diferente. Essa daqui já é textura cannabis, que ele colocou aqui, talvez pra fazer uma graça, não sei, ó. Mas tá aí, você vê que é folhas de maconha, né? Um pé... numa árvore, né? Ele deve ter colocado pra zoar. Então ele repostou isso aqui, eu acho que ele... Porque ele já tava em... Desde de 2013, já num... No projeto... num novo projeto, que é o... Ele já tava já fazendo o Bering Spaces, mas não sei o que que deu nele. Que em 2016 ele resolveu repostar esta versão do Project Oblivion. Talvez pra ficar como a mais completa, ó. Olha aqui, ó. Um pé de cerejinha que não havia na versão 2007, ó. Essa daqui já tem essas cerejinhas e em alta definição, hein? Resolução 1024, tá? Aí vai ter as opções de você poder diminuir a resolução pra poder utilizar em PC fraco, tá? Normalmente vai tá tudo aí, que eu já vou demonstrar depois, como vocês vão fazer. E as texturas estão impressionantemente em alta definição mesmo, tá? Em comparação com um projeto bem Bering Spaces lá, os primeiros projetos Bering Spaces, Esse Project Oblivion aqui, que praticamente seria a versão final até o momento, a não ser que ele me vá compartilhar lá no site dele alguma outra, tipo 2017, 2018, 2019, né? Porque Project Oblivion para aqui, 2016. Depois ele começa no Bering Spaces, que é outro projeto diferente desse aqui, tá? De árvores, ó. Então o Project Oblivion para aqui em 2016 e é o mais bem feito dos Project Oblivion e bem mais completo, ó. Tá vendo? Até esses pequenos detalhes aqui que aparecem nos canteiros das casas, ó, com as folhagens novas, estrutura, base das árvores, muito bem modeladas, estrutura das árvores. Tá vendo? Parece que ela tá estilo parafuso essa árvore aqui, tá com a marcado, o tronco dela, ó. E muito mais. Tá bem mais completo também que as primeiras versões do Bering Spaces também, tá? Claro que os Bering Spaces, conforme vai passando usando e vai compartilhando, vai ficando muito mais foda. Aí ele parou por aqui e ele deu segmento aos Bering Spaces, que vai ser os próximos vídeos após este daqui, tá? E olha aí as árvores aqui, Project Oblivion, então, ó, Top Zer aqui, tá? Vegetação nova, as folhinhas aqui, ó. Ele alterou até os arbustos agora, não é aquelas bolas de... Que nem antes era apenas uma bola só de folha aqui, não. Agora temos aqui os troncos, a estrutura da folhagem, ó, dos arbustos, tá vendo? Não vai ficar só aquela bola de vegetação. Tá vendo? Ele evoluiu aqui, ó. Então tem os troncos das folhagens, ó. Tudo muito bem detalhado. Até as frutinhas, olha só. Da vegetação estão aqui. Então ele melhorou bastante. Acho que deu um toon na cabeça dele lá, que ele parou o Bering Spaces e voltou a melhorar o Project Oblivion, né? Texturização muito perfeita. Eu esqueci de mostrar no vídeo anterior, essas árvores aqui, ó, essas palmeiras já são diferentes. Era pra me mostrar à noite elas acesas, ó. Olha só. Temos a iluminação, tá? Que é só nas palmeiras. Que essas palmeiras, elas ficam lá em Las Venturas. Elas ficam com esses LEDs acesos em volta dela, né? Tem umas pedras também aqui que ficam acesas, né? Que é devido à iluminação da lua. Mas as únicas árvores que acendem são essas daqui, ó. Devido aos LEDs, ó. Tá? Nas versões anteriores também vai acender. E as palmeiras aqui... Olha só. Começando por aqui. Olha os detalhes dessa textura dessas palmeiras aqui, ó. São bem mais trabalhada a estrutura 3D delas, tá? Na versão 2007 já estavam boas. Aqui ele deu uma caprichada a mais na estrutura 3D dela, ó. Nas folhas. Dá a impressão que ele criou... Uma... Uma... Uma modelagem 3D pétalas por pétalas dessas folhagens verdes, ó. Não é apenas uma textura de uma folha, ó. Parece que ele recriou, ó. Ele deu uma atenção a mais na estrutura 3D das folhas, tá? Sem falar no tronco, que também já tá bem remodelado aqui, ó. Né? É com poucos polígonos. Por isso que ele fica meio quadrado, ó. Que é poucos polígonos, né? Que tem aqui na estrutura dos troncos. Pra não pesar muito também no jogo. Quando ele colocar várias árvores, tá? Mas, olha, aqui ele já tem também, ó. No Project Oblivar, esses novos modelos. Que vão vir aqui no... Mais bem detalhado no Berring Spaces. Mas aqui ele já colocou também novos modelos também. Pra ficar bem leve também, né? Olha só. Com essas cascas aí abrindo. Parecendo um estilo abacaxi. Palmeiras. Pra ficar bem legal, né? Altera tudo, ó. Até essas folhinhas que ficam dentro do mar verde, ó. Isso aqui aparece no fundo do oceano. Com algumas pedras. Aqui as vegetações aqui, também, ó. Novas aqui, ó. Esses pequenininhos novos. Olha o tamanhinho, ó. Tá vendo? Com os espinhos aqui. Até os cactos também tem novas texturas. Desses cactos aqui. Plantas. A árvore aqui. Textura nova aqui no... No... No espinho, né? É cactos. É cactos isso aqui mesmo. É esse aqui que é cactos ali. As bolas aqui de... De plantas, ó. Rochas com as texturas novas. Que aparece no fundo do oceano aqui. Com a folhagem também, ó. Aqui ele já deu uma caprichada... Deixada monstra. Essas árvores quebradas aqui. Aparecem no meio do mato lá. Principalmente lá na região perto. Lá em volta. Sentido quando você tá indo ao monte Tiliad. Que aparece. Então os coqueiros. Também olha a estrutura 3D, ó. Que bacaninha. Dos coqueiros, das árvores, né? Ela começa grosso e vai afinando. Tirou a originalidade total de San Andes, ó. Ficou muito mais realista, né? As árvores aqui também, ó. Tem as vermelhinhas. Com aquelas folhinhas lá. Estilo estrela. Muitas folhinhas. Só não vi nenhuma com flores. Igual a versão de 2007. Só não vi nenhuma com flores. Ele tirou a... Aqui tinha as florezinhas brancas. Ele alterou. Olha aqui, ó. Agora ele colocou novos pinheiros. Aqui gigantes. Esses grandão aqui. Os troncos novos remodelados. Esse aqui não tem nada, ó. Aqui é só o tronco, ó. Então repare que... Os troncos também vão ser remodelados. Desde baixo aqui, ó. Não vão ser mais... Aqueles troncos retos. Igual em San Andres, ó. Tá vendo, né? Ele é todo deformado. A base dele. Pra dar um realismo. E as texturas também. Novas aqui pra... Para eles, ó. E esse pinheiro grande aqui. Bonitão também aqui, ó. É um pinho, né? Não sei como que é o nome dessa árvore aqui. E é isso aí, galera. Eu vou deixar o link de download. Na descrição do vídeo aí. Tá? Vai ter duas páginas do blog. Na primeira vai ter essas novas postagens que eu tô compartilhando. Pra ser adicionado ao mod low adder. E na segunda página do blog vai ter as versões lá. Que eu compartilhei há anos atrás lá. A versão de 2010. A 9, 7. Mas essa daqui. Essa daqui. Tá bem melhor do que as de 2010. Porque 2010 lá. Antigamente que o autor compartilhou. Pode ser que tenha algumas... Com certeza vai ter algumas texturas bugadas. Porque eu acho que nem existia esse mapa aqui de teste na época. Eu não estou lembrado. Qual foi a época que ele... Não. Ele compartilhou isso aqui em 2007, né? Eu não tinha esse mapa pra testar também. Na época. Quando eu compartilhei, né? Só agora que eu vim trazer esses mapas pra vocês. Mas tá aí. Tá? Agora... Deixa eu mostrar aqui, ó. Dentro aqui da pasta do Revivas 2016 aqui. Em alta qualidade, ó. Tem os opcionais. Quem tá seguindo os vídeos meus aí no canal já sabe. Como funciona isso aqui. Opcional. Certo. Aqui, ó. Ele vem originalmente com texturas em resolução 1024. Mas aqui você pode estar diminuindo para 512. 12 ou 256, tá? Que é a resolução. Qualquer coisa você recorta isso aqui, ó. E cola aqui. Por exemplo, ó. 256. Só colo aqui. Ele já vai diminuir a resolução. Pra quem tem um computador ou PC ou notebook aí. Computador não. Ou PC não, é. Pra quem tem um PC ou notebook. Fracos aí, ó. Ele altera a textura. Não dá muita diferença. Só quando você chega muito perto. Você vai tentar ver. Aí ele fica embaçado. Né? Porque ele foi diminuído. Mas, de longe. Ninguém nem percebe. Nem percebe, ó. Só quando chega muito perto mesmo. Ótimo pra quem tem um PC fraco, tá? Então, isso é muito importante. Deixar esses tipos de arquivos dentro dos downloads. Que é original. O próprio autor deixou isso aí aí. Por algum motivo que ele tem, né? Pra ajudar o pessoal, né? Apagar isso aqui. Deixar só um tipo de revisão. Fica disponível pra todo mundo aí. Pra quem quiser. Tá? Em todas as resoluções. Aqui, ó. A segunda parte. A gente recorta. E cola aqui dentro. Pra colocar o estilo outorno, né? Onde fica mais tudo alaranjado. Mais avermelhado. As pétalas das folhas. Ficam mais secas, né? Olha aí. Já alterou. Tá vendo aqui, ó. Tudo mais amarelado. Marrom. Aqui, ó. Tudo amarelo. Tá vendo? Então, já altera tudo, ó. Tá? E... Desse fazer mover, ó. O outro aqui que vai alterar. Aqui, ó. Recortar. Colar. E colar. Que é a versão inverno. Árvores secas com folhas com neve. Que é o inverno russo, ó. Tá vendo? Olha só. As estruturas 3D. Tudo sem folhas, né? Muito legal, né? E aqui, ó. Olha só a palmeira agora, como tá diferente, ó. Com neve, né? Tão branquinho, branquinho, branquinho as folhas. As pedras parecendo gelo. Aparecem gelos. As rochas aqui também. Deve ser pra representar esse bag. Olha, tudo branco. Olha só que legal, ó. E aqui, ó. Deixa eu ver se... Agora sim, tá alterado a nova versão, ó. Olha aí, ó. Que é na de 2007. Eu acho que não estava, se eu não me engano. Aqui todas as árvores já estão alteradas com... Esse efeito de neve nas folhas. Tá? Quando se acumula neve, né? E é isso aí, galera. Até o... O cacto aqui, ó. Tá branco. Pra vocês usarem aquelas modificações de deixar... Com neve, ó. As árvores pequenas, tudo branca aqui, ó. Aqui tem o mod de fazer nevar. Dá pra alterar a textura, deixar tudo branca. Que já tem aí na net. Aí vocês escolhem aí. Beleza? Então... Fui!